Quanta luz Neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim em prece Como a alma cresce Aos olhos de Jesus Quanta luz Pois em oração A voz do Mestre fala Ao nosso coração Quanta luz Descendo sobre nós Quanta luz Quanta luz Quanta luz Neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quanta luz Quando assim em prece Como a alma cresce Aos olhos de Jesus Quanta luz Pois em oração A voz do Mestre Que fala Que fala Ao nosso coração Quanta luz Descendo sobre nós Quanta luz 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 Quanta luz